Imagina a mulher, imagina você entrar no shopping hoje. Quando a mulher entra no shopping, ela já entra naquele estado em alfa, né? Ela já entra em outro estado. Imagina você, e o shopping, está tudo lá com um nomezinho mágico, promoção. Tudo em promoção. 80% em desconto. Qual o nome do shopping aqui? Esse nome não é, mas morreu já, né? Aí, você, você chega lá no shopping, mulheres, mulheres, mulheres. Cadê vocês? Levanta a mão aí. Loja de sapato. Vocês chegam na loja de sapato, você sabe qual é a loja que eu sei que você sabe. Você está vendo aí a loja que você gosta, né? Vamos mentalizar. Loja de sapato, está mais top. Você passa... As mulheres ficam tudo oriçadas nessa hora. Você chega, e você passa de frente para essa loja, está lá, 80% off. Você começa a arrepiar. Aí, você entra na loja, e você vê um sapato. Não. É uma obra de arte. Você vê aquele sapato que eu digo, eu vou arrebentar com esse sapato. Esse sapato é o sapato que eu vou para a convenção. As mulheres vão ficar tudo com inveja. É aquele sapato... Imagina o sapato. E você começa a orar. Tomara que tenha do meu tamanho. Tomara que tenha do meu tamanho. Senhor, tem do meu tamanho. Senhor, tem do meu tamanho. Aí, você pergunta à vendedora. Qual o tamanho que tem? Ela diz, espera aí que eu vou buscar. Ela volta. Quando ela volta, é o teu tamanho. E diz, só tem esse. Você fala, é meu. É meu. 80% do meu tamanho último. É meu. É ou não é? Você vai falar isso? Você não vai falar isso? E aí, você vai comprar. Na hora que você chega para comprar, aparece a dona da loja. Que você ainda não sabia quem era. E quando você se dá conta, é uma amiga tua de infância. E ela diz o seguinte. Ô, Maria. Ô, Joana. Quanto tempo, lembra de mim, a gente estudou juntas. E você, pô, fica feliz. Até, não, não sabia que a loja era sua. Que bacana. E ela diz, pô, a loja é nossa. Eu adoro sua loja. Cara, eu estou levando esse sapato aqui maravilhoso. Nossa, é meu. E ela fala, não, não. Não vai levar, não. Não, não pode. Você vai dizer, que bicho é essa? Você vai ficar com vontade de pular no pescoço dela, não vai? E aí, você pergunta, por que não? O que é que tu tens contra mim? E ela fala, não sabe o que é? É que eu não gosto de ganhar dinheiro junto com minhas amigas, sabe? Você não vai levar, não. Faz sentido? Nenhum. Então, por que que você ainda não apresentou esse negócio? Para toda pessoa que você conhece, inclusive suas amigas. Por quê? Ah, porque você não gosta de ganhar dinheiro junto com as amigas? Não faz sentido. Porque tem gente que diz, quando eu ganhar dinheiro, eu vou ganhar, eu vou falar com meus amigos. Não faz sentido. Se você quebrar essa incoerência e apresentar o plano para todo mundo, você vai voar. Em punta cana. Você vai virar perfume. Isso vai acontecer na sua vida. Quando você entender que a sua missão é apresentar esse plano. Até um dia que você vai, as pessoas hoje vão zombar de você. Vão rir de você, algumas delas. Porque elas não têm coragem de fazer nada diferente. E um dia, um dia, você vai viver os seus sonhos. E elas vão ficar no Instagram, curtindo suas fotos. Todo mundo sabe a história do meu cunhado, não. Quem não conhece a história do cunhado, levanta a mão. Quem não conhece? Carla, deixa de conversa. Vai chegar o dia que você vai virar perfume. Vai chegar o dia que você vai dirigir os carros que você sonha em dirigir. Chegou um momento que eu não tinha carteira de motorista. Estava ganhando um milhão de reais a cada três meses. Tinha 24 anos. Solteiro, não sou mais. E aí, um caba solteiro, 24 anos, ganhando um milhão a cada três meses. Ele não tem mal o que fazer, né? E eu fiquei pensando, o que é que eu vou fazer? Eu vou realizar aqueles sonhos antigos. E eu lembro que eu tinha um sonho que a Shell, aquela empresa de combustível, quando eu era criança, dava um carrinho vermelho de presente. Quando você abastecia muito. E eu dizia à minha mãe, um dia eu vou ter um desse. E eu aperrei ela até ganhar o carrinho de presente. Eu tenho essa Ferrari até hoje. Pequenininha. E ela dizia, claro, meu filho, claro que você vai. A falsidade sincera dela era suficiente para mim. Não. Porque assim, tem gente que não acredita de verdade, tem gente que finge que acredita. Se agarre nos que finge que acredita. Tá bom. Ela fingia que acreditava. Já estava bom para mim. Né? Inclusive, saiba negociar com as pessoas que zombam do você. Tá? Porque se você fica perdendo energia, deixando pessoas tirar a tua energia, o responsável é você. Não é brigar. Não é ser ignorante. É sentar e dizer, olha, vamos fazer um acordo. Esse negócio eu estou fazendo por mim e por você. Eu estou fazendo pela minha família. Eu estou fazendo porque eu acredito. Me dá cinco anos. Depois de cinco anos, você fala qualquer coisa comigo. Me deixa eu trabalhar durante cinco anos. Negocia. As pessoas não te tratam a sério porque acham que isso aqui é uma brincadeira e você não leva a sério. Entende? Elas só vão te levar a sério quando você tiver esse tipo de postura. Enquanto você é aquele gaiato, deixa, fica perdendo energia, eles vão te tirar do negócio pouco a pouco. Não deixe que isso aconteça. Ô, você quer uma dica? Você tem que ter o quadro dos sonhos. Claro que você tem que ter. E você tem que ter o quadro do terror. O quadro do terror é você pegar aquelas cartinhas de amor que você recebe. Grudar tudo na parede porque o ser humano faz as coisas ou pelo amor ou pela dor. E às vezes o amor não é o suficiente. E eu vou provar isso com a história. A história que aconteceu comigo, com esse cunhado que eu tenho, graças a Deus que minha irmã se iluminou e Deus afastou. Mas, ô, aí você pega as cartinhas de amor, pega os filhos de quenga que duvida de tu, pede para eles, bate uma foto deles, eles não vão entender nada, diz, só sorria. E bate. Ô, parece que eu estou falando brincadeira, mas é sério. É sério. É sério. Pega essa foto e cola nesse quadro do terror. Coloca em cima o nomezinho. Eu disse. Eu disse que isso não ia funcionar. Coloca assim, em cima da foto dele. Como se ele falasse para você. Faz isso. Eu sei que a maioria não tem coragem, nem habilidade, nem disciplina, nem nada para fazer, ele não vai fazer. Mas você, eu estou falando com você que vai ser imperial. Faz isso. Faz isso. Eu te desafio a fazer isso. Faz esse quadro do terror. Quando você olha para ele, você vai querer trabalhar mais. O amor é gasolina, mas a dor e a raiva é nitoglicerina pura. E um dos momentos mais marcantes que eu tive foi com um ex-cunhado. Não serve para nada, né? Cunhado já não serve, mas em ex. Só serve se entrar no negócio e fazer, né? Aí serve. Ó, esse meu ex-cunhado foi no início da minha trajetória. E aonde eu chegava, ele perguntava se eu já estava rico. Se esse negócio aí ia funcionar mesmo. Se eu já estava rico. Chamava o negócio de perfuminha. E esses perfuminhos, cunhadão? Cara, foi incrível. Existia um áudio nos Estados Unidos. Exatamente. E quando, parece, é inacreditável. O universo, ele... E o fim de quem? Do meu cunhado fazia a mesma coisa. Eu digo, eu não vou perder essa chance. Um dia eu vou esfregar na cara desse cara. Que eu vou vencer. E o tempo passava. E ele continuava esculhambando. Sempre esculhambando. Dizendo que conhecia gente que... Que Rinaldo não ia dar certo. Que está saturado. Que conhece gente que entrou e que saiu. Até que eu trabalhei. 25 meses depois. Eu era imperial. Eu fui o duplo diamante mais bem pago. Do Brasil, na minha época. O triplo diamante mais bem pago. E o imperial mais bem pago. Como imperial, eu já estava ganhando 274 mil. No mês. Isso faz quase... Faz quatro anos já. Mais de quatro anos já. Cheguei e eu digo, eu vou comprar um carro conversível, né? Conversível. Na época eu estava bem maior. Aí eu disse, tem que ser conversível para poder caber dentro. Aí chega um amigo meu e disse, ó. Tem um fulaninho que está vendendo uma Ferrari. Aí eu fui lá e eu digo, eu não vou comprar não. Pô, igual é um sonho. Eu tenho uma Ferrari de brinquedo e tal. Mas eu fiz isso na cabeça. Não, não vou comprar não, não vou comprar não, não vou comprar não. Quando eu entro na Ferrari. Eu já tinha certeza que eu ia comprar. Eu já tinha certeza, é minha. Quer nem saber. Eu comprei. A maior sensação não é você comprar um Ferrari. É o que isso traz depois. Ei, o ex-cunhado. Primeiro dia. Gente, primeiro dia. Primeiro dia. Eu não dormi. Para começar eu não dormi. Eu não dormi por quê? Eu queria pegar ele em casa. E eu sabia que ele saía cedo. E que se eu fosse dormir, não ia dar certo. Então eu digo, eu não vou dormir. Deu seis horas da manhã e eu liguei. O barulho dela, como é uma Spide 360, é muito icônica ela. O barulho. O motor é de vidro, desse tamanho assim, ó. O motor atrás, de vidro. Muito alto o barulho dela. O ronco dela é extraordinário. E aí eu acelerei. Parecia que eu ia acordar o prédio todo, né? E sair andando. Seis horas da manhã. Dirigindo. Gente, até os pés de coco viravam assim, ó. Os pés de coco da hora de boa viagem viravam. Todos eles. Viravam. Tinha uns eu passava, caia até o coco, assim, de emoção. E aí tem uma rua lá, onde ele mora. Antônio Falcão. Eu parei na rua. Moro no quarto andar. Eu estacionei ela assim de frente. Calculei. Ele mora aqui. E eu levei um tradução em gold. Eu levei um tradução em gold comigo. Eu falei lá com o porteiro. E digo, ó. Entrega lá no 404. Entrega lá e manda olhar na janela. O tão sonhado dia chegou. Deus é pai, não é padastro. E aí. Eu começo a acelerar. Isso seis e meia da manhã. Acelerando, acelerando. Quando eu vejo a mãe dele, ele bota a cabeça pro lado de fora. E eu digo, chama o seu filho. E acelerando, né? Deus é bom, cara. Eu agora, eu tava acelerando tanto. Tanto. Que eu tava com medo dos anjos abrirem assim o céu e perguntar o que tava acontecendo. De tanto barulho que tava fazendo. Era um grande dia, gente. Imagina só. O cara que ficou perturbando contigo. Eu tinha vários pra fazer isso, né? Vários. E eu fui fazendo. De pouquinho em pouquinho, eu fui. Vingança é um prato que se come frio. Meu irmão, eu tenho dois primos que só faltou cair pra trás. Quando eu apareci do nada lá. Com a Ferrari. E eu apareci dando perfume. De presente mesmo. É seu, irmão. Toma. Três minutos depois, ele bota a cabeça. Chegou. O grande dia. E eu acelerando. Vão, vão, vão. Cunhadão. E ele assim, ó. Lembra dos perfuminhos? Eu trouxe um pra tu. Tá vendo isso aqui? Foi os perfuminhos. Começa a vender também. Quem sabe um dia tu compra. E foi embora. O quadro do terror funciona. Faça. Me marca depois. O caminho mais rápido pro sucesso. É modelando o mentor. Modele os passos de quem já chegou onde você quer chegar. Se existe um encurtador pro sucesso. Esse é o encurtador. É modelando o mentor. Consultou aqui no Mastro Plano. Espera virar diamante. Olha ele lá. Não Mastro Plano todos os dias. Qual é o nome do filme? É a esperada de um milagre. Só pode ser. Ó. Tá com problema? Esse é o único remédio que funciona no Mastro de Rede. Cura qualquer problema. Cura ressaca. Cura hemorroida. Cura. Gente feia passa a ficar bonita. Cura qualquer tipo de problema no Mastro de Rede. Esse remédio. Qualquer um. Chama lateral. Se você tiver vergonha na cara. E tomar lateral todo dia. Quer mostrar plano e abrir lateralidade. Você vai vencer. Porque existem dois pés nesse negócio. Dois pés. O primeiro é patrocinar. Cria impulso no teu negócio. Impulso. Força. Você precisa de combustível. Você precisa colocar velocidade. Velocidade se coloca com gente nova. Não é carregando os antigos nas costas. Aqui faz peso. E só faz reclamar. E só faz chorar. Consultor antigo não liga pra mim pra reclamar não. Fim. Ele sabe que eu tô focado em achar gente nova. Se você não patrocinado e vir pra acontecer. Seu grupo também não vai. Aí fica lá. Todo mundo de mãozinha agarrada. Ninguém sai daqui. Ninguém sai daqui. Ninguém muda de pin. Ninguém. Tem um bocado de grupo assim. Todo mundo com a mão amarrada. Aí ninguém muda de pin. Você tem que aprender a soltar e focar no novo. Trazer gente. educar as pessoas. Promover o sistema. E se concentrar em produção pessoal. O dia que você para de produzir. De aumentar a sua produção pessoal. O dia que você começa a cair. No marco de rede. Ou você sobe ou você cai. Não tem meio termo. Não tem meio termo. O bom é que se você cair. Você pode refazer. Quantas vezes você quiser e puder. Até o dia que você vai ter uma renda residual tão grande. Tão grande. Que você vai encontrar pessoas como o Benete. Como a Carla. Como o Jupiara. Como os líderes que estão aqui. Patrocinar pessoas novas. Até você renova suas crenças. Vem cá. Se tu está com aquela rede. Todo mundo com a mão agarrada. Ninguém sai do canto. Só coisa negativa na tua cabeça. Quando tu patrocina um novo. Esse novo é perguntando coisa para tu. É motivado. A tua própria energia muda. Faça um bem a você mesmo. Foca em aumentar a sua produção pessoal. Foca em patrocinar pessoas. Começa a renovar teu negócio. Rápido. Nesse exato momento. Tem um pai, uma mãe, um irmão, uma tia, um avô, um avô. De joelho no chão. Indo para a igreja. Ou voltando da igreja. Orando a Deus. Por uma oportunidade. Você tem essa oportunidade. Aí você é amador, medroso, covarde. E fica. Ah não. É porque eu não ganho dinheiro ainda. O que as pessoas vão pensar de mim? Vai pensar que você é um fracassado. E você vai continuar sendo. Eita, lá vai fulano. Começou a vender perfume. Tadinho. Coitado dele. É maior ser um vendedor de perfume dirigindo a Ferrari. Do que um formado. Atrás de um balcão. É ou não é? O não. Não é o problema. Nunca será o problema. O não é a solução. Imagina se todo mundo dissesse sim. O planeta acabava. Isso não existe. Você ia cair naquele paradigma idiota. Que todo mundo vai entrar e vai acabar a pessoa para patrocinar. Graças a Deus o não existe. O não é a solução. Não é o problema. Você precisa mudar esse paradigma rápido. Você é pago para levar não. Sabe qual é a minha diferença? Que é a diferença dos grandes líderes. Que levam mais não. Só isso. Só. Só. Levamos mais não. Ao todo nesse negócio eu patrocinei algo em torno de 200 pessoas. Imagina a quantidade de não que eu levei. Ao longo de 14 anos eu devo ter patrocinado umas 600 pessoas na minha vida. Como profissional de marketing de rede. Imagina a quantidade de não que eu levei. Eu acho que até eu sou bom. Eu sou confiante. Eu acho que assim. Geralmente as pessoas mostram 10 e fecham 1. Sinceramente eu acho que eu mostro uns 5 e fecho 1. Eu acho que é uns 5 e fecho para fechar 1. Minha média. Vamos colocar sendo isso. Significa que eu mostrei 3 mil planos. Pessoais. Ao longo de 14 anos. Se eu mostrei 3 mil planos pessoais. Ao longo de 14 anos. Quantos mais eu devo ter mostrado para a minha equipe? Vamos colocar 3 vezes mais. Pelo menos. Bem razoável. 3 vezes mais da 9 mil. Fechando. Eu apresentei. 10, 11 mil planos. Nos primeiros anos. Era 4, 5, 6. Diário. Para mim e para o meu grupo. Hoje eu posso viver. A vida que eu sempre sonhei. Nos primeiros anos. Meu Deus do céu. A necessidade faz o homem, né? A minha prioridade era ganhar dinheiro. Minha prioridade era mudar de vida. E eu tinha entendido. Que só tinha um jeito. Mostrando o plano. Só tinha essa chance. Era a única chance da minha vida. Eu não tenho formação acadêmica. Se você tem. Se você acha que vai ter um emprego. Se você acha que isso é seguro. Beleza. Vai lá. Eu não tinha essa chance. Se não fosse o marketing de rede. Se não fosse o grupo Rinodê. Mais especificamente. Eu tenho até medo do que eu poderia estar fazendo. Eu apresentei mais de 10 mil planos. Para levar. Pelo menos. Uns 8 mil nãos. Pergunta é. Me pergunta se valeu a pena ou não. Valeu. Eu acho que eu apresentei pouco. Tinha feito mais. Eu tinha feito tudo de novo. Dez vezes mais. Amigo. O plano. É o único caminho. Seguro. O único que existe. Para você crescer no negócio. É você apresentando esse plano. Todo mundo aqui tem quadro de sonhos. Quem não tem. Me desculpa. Você está fora do jogo. Ah. Ele é mal. Você está fora. Do jogo. Você está fora. Você está se enganando em vir para o sistema. Inclusive. Não venha mais. Se você não tratar esse negócio com responsabilidade. Ou você está fora do jogo. O que é isso?